São José do Rio Preto é uma cidade conhecida pela sua referência médica, mas ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente e por esse motivo está acontecendo aqui na cidade o quinto congresso latino-americano de transplante capilar robótico. E eu estou aqui com o doutor João Carlos Pereira, que sem dúvida nenhuma é uma referência não só no Brasil, mas também no exterior. E eu acho que por esse motivo São José do Rio Preto foi escolhida para esse congresso. É isso mesmo, né doutor João? Tudo bem? Oi Cida, como vai? Sempre é um prazer estar aqui com você e realmente foi uma homenagem para nós e esse congresso, esse quinto congresso era para ser aqui no Brasil, ele já houve edições no México, na Colômbia, em outros países sul-americanos e esse era para ser aqui no Brasil. E aí nós conseguimos trazer para Rio Preto, porque na verdade o pessoal dá uma preferência para cidades mais turísticas, enfim. Mas veio para Rio Preto e para a cidade é muito bom, para a medicina da cidade é muito bom e é um prazer enorme. Pois é, mas doutor, eu lembro quando chegou a robótica aqui em São José do Rio Preto e pelo que me consta o senhor foi o pioneiro, não só em São José do Rio Preto, mas na América Latina, é isso mesmo? Sim, o primeiro robô da América Latina veio para cá, nós iniciamos aqui e hoje existe 20 e poucos robôs na América Latina, sendo 7 no Brasil e os outros estão distribuídos por todos os países. Traz um diferencial muito importante para a medicina. E qual que é o diferencial? Olha, o diferencial da cirurgia robótica, nós temos aí várias situações de movimentos repetitivos, porque a robótica não está só no transplante capilar, a robótica hoje ela está invadindo a medicina em todas as áreas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós já temos vários robôs chamados de DaVinci, que são realizadas cirurgias prostáticas, são realizadas cirurgias abdominais, digestivas e com robô. E também o transplante capilar. E isso vem ajudar muito todas as cirurgias que necessitam de muita precisão, que não podem ter fadiga humana e que exigem movimentos muito sensíveis, muito bem definidos para que não existam erros. Então, a robótica vem auxiliar e no transplante de cabelos ocorre que nós repetimos uma função mil, duas mil, três mil vezes, ou seja, tirar um cabelo, tirar mil, tirar dois mil e isso é um... Ele seleciona os fios de repente? Sim, ele tem uma inteligência artificial que faz com que um sistema ótico muito desenvolvido, muito superior ao olho humano, que identifica os cabelos melhores e faz uma seleção que vai, consequentemente, trazer uma eficiência maior. Que maravilha, né? Mas, ô, doutor, hoje o senhor está recebendo aqui médicos, professores de vários países, né? Sim, tem professores aí de Buenos Aires, de Medellín, de Lima, de Guadalajara, de Cidade do México, enfim. Mas, olha, foi um prazer muito grande estar aqui com você, parabéns aí por mais essa conquista, porque é muito importante a gente sediar um congresso latino-americano dessa envergadura aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Cida, você é sempre muito amável e seu programa sempre em destaque em Rio Preto e região. Um grande abraço, tudo de bom, viu? Eu convidei o doutor João Carlos Pereira Filho para que falasse um pouquinho aqui comigo no programa. Eu vou aproveitar a oportunidade dele estar aqui na cidade, porque ele é um cirurgião plástico e, lógico, dermatologia e cirurgia plástica, acho que caminham juntos, né? Tudo bem, doutor? Boa noite, Cida, tudo bem? Então, dermatologia e cirurgia plástica, elas caminham juntos, apesar de serem duas especialidades diferentes. Então, em alguns aspectos, principalmente na área, na parte estética, ela funciona como duas especialidades parecidas. Mas, uma é mais cirúrgica, a outra é mais clínica. E as duas estão disponíveis na Derme agora, a partir desse ano. Pois é, mas você é tão jovem ainda, já cirurgião plástico, você hoje está também trabalhando em São Paulo, né? Além de São José do Rio Preto, na Clínica Derme. Isso, eu estou em São Paulo, aqui eu venho semanalmente, atendo mais ou menos um dia por semana. E estou em São Paulo, fazendo um fellow, que é como se fosse uma especialização, após a residência, de reconstrução de mama na USP. Olha que massa! Exatamente. Então, esse ano eu estou meio lá, meio cá. E depois, posteriormente, provavelmente só por aqui. Parabéns aí para você, sucesso aí na sua carreira, viu? Muito obrigado, Cida. É um prazer falar com você. A gente se fala desde muitos anos, também não vamos revelar, né? Esses anos. E agora, falando pela primeira vez como profissional, né? Sim, sim. Então, é um prazer. E eu tenho que respeitar e reverenciar, viu? Um beijo, meu querido. Um beijão. Muito bom. Bem, pessoal, o programa Cida Caranho encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. e fiquem ligados durante toda a semana aqui na TV Rio Preto, no Canal 7. Porque sempre eu vou destacar eventos importantes e concorrentes como esse, que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acessa meu site. Lá você vai poder ver o programa e minha coluna social. E não se esqueçam, me sigam nas redes sociais. Eu estou te esperando. Instagram, Facebook, etc. Até a semana que vem, se Deus quiser. E uma boa semana para todos vocês. E uma boa semana para todos vocês.